Quando eu falo de ansiedade desequilibrada, a ansiedade é uma coisa boa quando ela está em equilíbrio. Ansiedade significa a ânsia, ou seja, o impulso, a manifestação de realizar. Então, quando você se programa para fazer alguma coisa e você organiza, você planeja, você detalha, você executa, você imagina como vai fazer, o que impulsiona você a fazer tudo isso e concretizar é a sua ansiedade. Isso é quando ela é boa para você. E ela é ruim, ela é má, quando ela te desequilibra ou desequilibra o seu paciente. Ela desorganiza a mente do seu paciente, ela desajusta a mente do seu paciente, de modo que ele tem pensamentos em desequilíbrio, em desajuste, desorganizados, gerando problemas, inclusive físicos, como dores de cabeça, enxaqueca, palpitação, sudorese, um vazio, um peso no estômago, sente-se um estado de uma espécie de um vazio no interior. A mente fica sempre repetindo aquelas questões todas que geram, de certa forma, um desequilíbrio. Então, quando, por exemplo, o seu paciente chega com dor nas costas, qual a origem, qual trauma que origina a dor nas costas? Quais os traumas que originam? Por exemplo, quando o seu paciente, ele vive uma contrariedade, quando ele vive um processo de desvalorização, quando ele tem um sentimento de impotência. É quando a contrariedade e quando a desvalorização geram uma energia de impotência. E quando ele se sente impotente, ele não suporta o peso daquilo que ele vivenciou. Ele não suporta o peso daquilo que ele carregou, aquilo que ele está levando nas costas. Aquilo pesa tanto que empurra ele para baixo. E aí, quais são os traumas que podem originar um processo de dor nas costas? Que faz com que você diga assim, eu não consigo suportar isso. Por exemplo, perdas, rupturas, separações, violências, processos de tristeza. Quando a pessoa fica triste, ela chega a curvar o corpo, porque ela quer se fechar. É alguma coisa empurrando ela para baixo. Então, ela não está suportando, ela não está carregando o mundo nas costas. Está carregando alguém nas costas. Está carregando uma relação nas costas. Está carregando algo nas costas que é muito pesado e insuportável. Pressionando ela para baixo. Empurrando o seu paciente para baixo. Vivendo esses conflitos em que a pessoa se sente depreciada porque ela se sente impotente. Impotente. Impotente no sentido de não ter potência, de não ter força para carregar. E isso gera esse desequilíbrio de uma forma muito intenso. Aquilo que está sendo carregado e que gera essa desarmonia, que gera esse desequilíbrio de uma maneira muito forte, muito contundente. Então, o peso que você carrega. Quando você vai tratar um paciente com dor nas costas, você tem que identificar o peso que ele carrega. O que que empurra ele para baixo. O que que pressiona ele para baixo. Por que que ele se sente impotente. Então, e aí a impotência vem de um processo de desvalorização. De uma contrariedade. De um processo de autodepreciação. Em que ele perdeu as forças para suportar, para carregar, para direcionar. E como é que você pode fazer isso? Como eu posso saber a área que o paciente deve olhar? Olha, isso para o paciente, às vezes, é muito difícil. Ele não consegue definir, explicar. Ele não consegue dizer. Então, por exemplo, no meu método, eu uso uma técnica. Onde eu uso uma mandala, por exemplo, onde eu faço identificação de aspectos. Com base na leitura energética daquilo que o paciente me mostra. E aí eu consigo identificar o aspecto da vida dele que gera a dor nas costas. O peso que ele carrega que ele não suporta. Pode ser relacionamento. Pode ser algo profissional. Pode ser algo vinculado a pai. Pode ser algo vinculado a mãe. Pode ser algo vinculado a espiritualidade, por exemplo. Pode ser algo vinculado a filhos. Pode ter uma série de fatores. Uma série de aspectos. Como eu devo procurar a data que o fato traumático acontece? Isso é fundamental você, atendendo o seu paciente, principalmente quando ele não consegue identificar. É você poder datar o conflito que ele teve. E como é que você pode datar o conflito que ele teve? Eu uso uma mandala de identificação de energias. Onde eu consigo datar. Eu consigo precisar assim. O que aconteceu nos seus 20 anos? Que gerou em você um processo de depreciação, de contrariedade, de impotência. Algo que você não suportou, que você não conseguiu carregar. E que pressiona você para baixo. Que impulsiona você para baixo e você não tem forças para carregar. E a origem emocional? Varia de acordo com o local da dor? Olha, varia. Varia sim, lembrando que você pode às vezes ter para o mesmo, para pacientes distintos, uma mesma causa, uma origem parecida e ela se migrar para lugares diferentes no corpo. A questão da ansiedade, ela tem muito a ver também com o sentimento de impotência e um medo frontal. Um medo de lidar com a realidade. Então, a pessoa que tem uma ansiedade em desequilíbrio, ela pode, digamos, estar vivendo ou de questões do futuro, ou seja, vivendo processos de expectativa que não chegam e aí ela fica esperando, aquele sentimento de expectativa, de esperar, de esperar, de esperar. Ou ela vive do passado e aí ela vive remoendo, 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 remoendo. Então, por exemplo, na questão da lombar, ela tem um peso que tem muito a ver com o movimento, aquilo que também dá movimento, que faz mexer, que faz encaminhar. Então, é quando você vive um medo, um processo de ansiedade, uma questão emocional desequilibrada, por exemplo, em que você não tem a mobilidade, você perde o jogo de cintura, você não sabe como lidar, você ficou paralisado com aquilo, porque emocionalmente, energeticamente, aquilo fez mover você, de certa forma, para a sua paralisia. Você não consegue lidar. E aí, a que trava? No que trava, você não consegue ir adiante. Impede você de caminhar, impede você de seguir. Algo que você está remoendo, algo que você está realimentando, algo que você não consegue se desfazer, algo que você não consegue descartar e que você precisa trabalhar essa sua emoção. Isso tem muito a ver, exatamente, com esses processos de desequilíbrio com relação às questões mentais e emocionais.